Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer a morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão e na sentir o meu calor Pai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão e na sentir o meu calor Pai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor surname, você pode tenha que trabalhar Tchau, met wiem É o mesmo goddess Sim, você pode dar A imagem, você pode dar A imagem, você pode dar A imagem, você pode dar Olha o próximo Memória, a blur